A Consufarma trouxe na 18ª edição do congresso uma inovação em curso para vocês. Nós iremos ensinar as farmácias de manipulação a fazer tratamentos dermatológicos em bases de maquiagem. Então imagine que o seu tratamento pode ser em uma base líquida, em um stick com cobertura ou em um corretivo. A gente vai ensinar sombras para cílios, delineadores e muitas outras formulações com foco em dermo make-up. Você quer aprender essas formulações e ser um diferencial da farmácia de manipulação na sua região? Eu convido você a participar então do curso de dermo make-ups magistrais, onde vai estar eu, Samir Tanuri, professor Rodrigo Novakovsky e Vitória Polizelo. Espero todos vocês lá!